Xangé de Silva Xangé de Silva, show! Xangé de Silva, show! Xangé de Silva Você quer me agradar Não me convide pra dançar Você não vê que esse calor Só faz a gente se molhar Não quero dançar rock Não quero dançar mambo Não quero discoteque Não quero dançar tango Eu quero é um sorvete de marango Eu quero o que, gente? Eu quero é um sorvete de marango Legal, tá bonito! Todo mundo batendo palminha, vai! Xangé de Silva Xangé de Silva, show! Aqui deu pra perceber Que eu quero estar em chuta Sentir o gosto do prazer No sabor de uma fruta Não quero dançar rock Não quero dançar mambo Não quero discoteque Não quero dançar tango Não quero é um sorvete de marango Eu quero o que, galera? Eu quero é um sorvete de marango Vai lá, todo mundo batendo palminha, vai! Xangé de Silva, show! Não quero dançar rock Não quero dançar mambo Não quero discoteque Não quero dançar tango Eu quero é um sorvete de marango Eu quero o que mesmo? Eu quero é um sorvete de marango Não deu pra escutar? Eu quero o que? Eu quero o que?